VIVENDO NO TEMPO Você receberá um corpo. Pode gostar dele ou odiá-lo, mas ele será seu durante essa jornada. E você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de período integral, chamada Vida. A cada dia nessa escola, você terá a oportunidade de aprender novas lições. Você poderá gostar dessas lições ou considerá-las irrelevantes ou estúpidas. Não existem erros, apenas lições. O crescimento é um processo de tentativa e erro de experimentação. As experiências que não deram certo fazem parte do processo, assim como aquelas que tenham sido bem-sucedidas. E cada lição será repetida até que ela seja aprendida. Cada lição será apresentada a você de diversas maneiras, até que você a tenha aprendido. E quando isso acontecer, você poderá passar para a próxima lição. O aprendizado nunca termina. Não existe parte da vida que não contenha lições. Se você está vivo, isso significa que ainda há lições a serem aprendidas. E lá não é melhor do que aqui. Quando o seu lá se tornar aqui, você simplesmente encontrará um outro lá, que parecerá novamente ser melhor do que aqui. Os outros são apenas seus espelhos. Você não poderá amar ou detestar algo em outra pessoa, a menos que isso reflita algo em você, algo que você ame ou deteste em si mesmo. O que você fizer da sua vida será responsabilidade sua. Você tem todos os recursos de que necessita. O que fará com eles é de sua responsabilidade. O direito de fazer livre escolha lhe será sempre assegurado. As respostas sempre estarão dentro de você. Tudo o que você tem a fazer é ouvir, analisar e ter fé. Você se esquecerá de tudo isso. Esse texto foi escrito por Paul Dan Jenkins. extraído de um livro chamado Living in Time, Vivendo no Tempo. A publicação foi feita em 1º de maio de 1987. A publicação foi feita em 1º de maio de 1987.